Deus da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejo, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graças para fazer conflito este tempo de oração. Minha Mãe Imortulada, Senhor José, meu Pai e Senhor, meu Anjo, la guarda e intercedi por mim. Amém. 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 Provavelmente você já viu representações simbólicas no coração de Jesus, em quadros, em gravuras, que apresentam o coração de Cristo cercado, rodeado de chamas, inflamado. E é uma boa simbologia, porque o coração de Cristo estava inflamado de amor a Deus Pai, e de amor a nós, os homens, que veio salvar. Há duas cenas no Evangelho que nos mostram esse coração ardendo. Uma delas é a seguinte. Jesus exclama, num dado momento, eu vim trazer fogo à terra. O fogo será o símbolo com que o Espírito Santo virá no dia de Pentecostes, uma vez completada a redenção com o sacrifício de Cristo na cruz. Eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso. Jesus está como que divinamente impaciente para nos alcançar a salvação e a graça do Espírito Santo que nos santifica e nos torna capazes de amar com o amor de Deus. E pensando nisso, acrescenta. Devo receber um batismo, tenho que ser mergulhado. E como me angustio até que esteja consumado. Esse batismo sempre foi visto, interpretado, como o batismo de sangue, em que Jesus mergulhou no seu próprio sangue durante a paixão e na cruz, até a última gota. Muito ligado a este texto, a essa passagem da vida de Cristo, está a passagem de um grande encontro de Cristo. Neste retiro estamos falando de encontros. O encontro com os apóstolos na última ceia. É muito bonito como São Lucas descreve a ceia. Por um lado, a descreve como um sonho que Cristo acalentava fazia tempo. Porque nunca se viu Cristo dando instruções para preparar o lugar onde ele ia se reunir com alguém, com os apóstolos, com alguns amigos. E aí diz o Evangelho, logo que entrares na cidade e encontrares um homem levando uma bilha de água. Seguiu e ao chegar à casa dele, que sem dúvida eram discípulos de Jesus, digam, o mestre te pergunta, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará, Jesus já tem na sua mente, no seu coração, já está vendo o lugar onde celebrará a última ceia. Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala. No andar superior, o cenáculo, uma grande sala provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram e prepararam. Entraram todos lá. Quando chegou um momento, e São Lucas diz, quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes as primeiras palavras que Jesus pronunciou. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Como é bonito isto. Jesus tem ansias de dar-se a nós. Arde nessas ansias, nesses anseios. Dar-se a nós esse baño de sangue que é a cruz, que nos vai lavar dos nossos pecados. Dar-se a nós na Eucaristia. Porque, como continua descrevendo o Evangelho, lá, depois de algumas cerimônias rituais da ceia pascal, tomou um pau, um pau, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, entregue por vós. Fazer isto em minha memória. Não é um ato isolado. O que eu estou fazendo agora? Tendo vocês como instrumentos, como ministros, quero que este ato permanentemente esteja real e vivo no meio de vós, junto de vós. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós, que é derramado, outros Evangelhos completarão por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Na última ceia, Jesus como que antecipou o mistério da cruz. Ao dar-nos o seu corpo, esse sacramento mistério da fé, no pão, o seu sangue no vinho, sua presença total, real, no pão e no vinho, nos dá, em forma de pão e vinho, corpo e sangue separados, mas vivo, como que simbolizando a paixão, em que o sangue saiu todo do corpo. E, 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 fazer isto, em memória de mim, será uma maravilha que teremos para sempre. O Santo Padre Francisco dizia, Jesus entregou-se voluntariamente à morte para corresponder ao amor de Deus Pai, em perfeita união com a vontade dele, do Pai, para demonstrar o seu amor por nós. Na cruz, Jesus me amou e se entregou a si mesmo por mim, como diz São Paulo aos Gálatas. Cada um de nós pode dizer, Ele me amou e se entregou por mim. Cada um de nós, frisava o Papa Francisco, pode dizer-se por mim, por mim, pessoalmente. Como São Paulo, que o Papa Francisco cita aqui, que diz, vivo na fé, no rio de Deus, que me amou. Nos amou a todos, mas me amou e se entregou por mim. e se entregou a cada um de nós, por mim, no grande mistério da Eucaristia. É um mistério sobre o qual nunca pararemos de aprofundar. São João Paulo II, na encíclica A Igreja da Eucaristia, A Igreja da Eucaristia, nos dava os traços fundamentais da nossa fé no mistério eucarístico. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Não é só a invocação desse sacrifício, mas é a presença sacramental. É o sacrifício da cruz que se perpetua através dos séculos. Esta verdade está claramente expressa nas palavras com que o povo, no rito latino, responde à proclamação que faz o padre, eis o mistério da fé. E a resposta do povo, uma das respostas ordinárias é anunciamos, Senhor, a vossa morte. Agora, estamos presenciando o mistério da tua morte, embora agora não morras mais, mas o mistério do teu sacrifício, o que te levou a entregar este até a morte. Continua dizendo o Santo Padre de João Paulo II, ao instituí-lo, esse mistério da Eucaristia, não se limitou a dizer isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mas acrescentou entregue por vós, derramado por vós. Não se limitou a afirmar que o que lhes dava comer e a beber era o seu corpo e o seu sangue, mas exprimiu também o seu valor de sacrifício, tornado sacramentalmente presente. A missa é, ao mesmo tempo, isto faz parte da fé, é essencial a nossa fé. A missa é, ao mesmo tempo, inseparavelmente, o memorial do sacrifício, o memorial, perdão, em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. nos diz que esses mistérios, o da ceia e o da cruz, como todos os mistérios da vida de Cristo, participam da eternidade divina que transcende todos os tempos e em todos se torna presente. Como isso nos teria que ajudar a aumentar muito o nosso amor à Eucaristia? Na Eucaristia nós temos três tesouros. O primeiro é o que acabamos agora de comentar. Torna presente, embora de modo incruento, ou seja, não sangrento, não doloroso, o sacrifício de Cristo na cruz. Agora, no altar, quando o Padre diz na consagração isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é o próprio Jesus, o sacerdote, instrumento vivo de Cristo sacerdote. De Cristo sacerdote, o próprio Jesus quem diz isto e faz presente o sacrifício da cruz. Eu perguntaria, como deveríamos ver a missa? Como vemos a missa? O que vemos na missa? Que pena, Jesus, que pena, tu que estás aqui presente com teu corpo, teu sangue, tua alma e tua divindade aqui no Sacrário. Que pena que tantas pessoas na missa só reparem em coisas externas e como vão vestidas dos outros, em como é o canto, se é bom ou é ruim, em que se há uma senhora que canta com a voz esganizada ou outra que poderia cantar na ópera, em que o Padre, como é que é? Se o Padre fala bem, se o Padre fala um pouco chato, uma coisa que custa aguentar, e a essência da missa passa despercebida. Que pena ver pessoas que nem se inteiram, que pena ver igrejas em que se proíbe a ajoelhar-se na consagração. O cardeal Robert Sará, que o Papa Francisco pôs à frente como prefeito da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, ele diz ao entrar numa catedral, na missa, numa igreja, deveríamos cair de joelhos. Nunca o homem é tão grande como cai de joelhos diante do mistério da Eucaristia, do mistério de Cristo. Nós, quando começamos a missa, rezamos um ato penitenciário, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. a missa não é um festival. A missa não é um picadeiro de circo. A missa não é um programa de auditório. E se às vezes parece assim, a culpa é minha, é nossa, é de nós, os padres. Porque naquele momento, por qualquer circunstância, olha, todos são melhores do que eu, não posso falar nada. mas nos falta a fé. Os sagrados mistérios. Vento XVI, no ano da Eucaristia, contava a história dos mártires de Abitene, no norte da África. Naquela época, século II, III, IV, em que todo o norte da África era cristão, a terra de Santo Agostinho, a terra de São Cipriano, a terra de santas Felicidades e Perpétua e multidão de mártires e santos de Santa Mônica. E ele contava que no ano de 304, século IV, o imperador romano Diocleciano proibiu aos cristãos sob pena de morte, entre outras muitas coisas, reunir-se aos domingos para celebrar a Eucaristia. Eles se reuniam clandestinamente na casa de um deles, de outro deles, como ainda hoje se faz na China, onde o sacerdote que está em plena comunhão com o Papa tem que celebrar as escondidas, numa casa altas horas da madrugada, às três da manhã, discretamente, nos fundos de uma casa. E depois de dizer que em 304, Diocleciano proibiu sua pena de morte aos cristãos, entre outras muitas coisas, reunir-se aos domingos para celebrar a Eucaristia. Nesse local, em Abitene, foram detidos num só domingo 49 cristãos, que reunidos na casa de um tal Otávio Félix, celebravam a Eucaristia, a missa. Julgados em Cartago, Cartago, aquela cidade principal do norte da África, e condenados a torturas atrozes e a morte, quando os juízes lhes perguntaram por que se expuseram a esses castigos, desobedecendo o imperador, responderam singelamente, Sine Domínico, não possamos. Se a missa do domingo, não podemos viver. Compara esses primeiros cristãos conosco. Faça só isto, não peço mais nada. Faça só isso, só isso, só isso. Talvez assim entenderá bem aquilo que dizia o grande namorado da Eucaristia que foi São José Maria Escrivá. Viver a Santa Missa é permanecer em oração contínua, contínuo diálogo com Deus, acompanhando a liturgia, os cánticos, os piedosos. dizia São José Maria convencer-se de que é para cada um de nós um encontro pessoal com Deus, em que adoramos, louvamos, pedimos, damos graças, reparamos pelos nossos pecados, nos purificamos e nos sentimos uma só coisa em Cristo e com todos os cristãos. com todos os cristãos. O grande tesouro, o primeiro grande tesouro que se encerra no mistério eucarístico é a presença do sacrifício de Cristo. Vou usar as expressões de São João Paulo II na sua primeira encíclica, O Redentor do Homem, em que no final fala da confissão e da eucaristia. E diz que o sacramento da eucaristia é sacramento sacrifício, sacramento comunhão e sacramento presença. e com isso definia perfeitamente os três tesouros que a eucaristia nos oferece. Sacrifício de Cristo, o pão vivo, tomai e comei. Esse pão vivo que nos alimenta espiritualmente. Sem o domingo não podemos viver. e sem a comunhão bem feita, frequente, podemos viver. Eu vou ler umas palavras de São Paulo. Eu sei se você sabe que na primeira carta aos coríntios, no capítulo onze, se encontra o texto mais antigo que relata a última ceia, a instituição da eucaristia. Mais antigo que os evangelhos, provavelmente escrito menos de vinte anos ou vinte e cinco anos depois da morte de Cristo, quando tudo estava muito próximo. E São Paulo, nesse capítulo onze, descreve o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graças partiu e disse isto o meu corpo que entregue por vós, faze isto em memória de mim. Agora, depois de falar da instituição da eucaristia, diz Todas as vezes que comeis deste pão e beveis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É como se dissesse Todas as vezes abris os olhos. Vocês, vocês veem que Jesus morreu por nós e nos deu o mistério da sua morte para que nós tenhamos vida. Anunciarão essa maravilha de amor de Deus. Eis porquê todo aquele que comer do pão e beber do cálice ou beber do cálice indignamente será réu. Réu. Como um criminoso. Réu do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor recebe indignamente. Por conseguinte, diz São Paulo, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo come e bebe a própria condenação. São Paulo não quer nos assustar que é simplesmente nos responsabilizar por uma coisa sagrada, uma coisa muito santa. em tempos, nos lugares, nos primeiros séculos, antes de comungar, em alguns lugares, as pessoas se prostraram por terra três vezes. Como se postarmos com a cabeça no chão em adoração. E essas pessoas que vão comungar de qualquer jeito, meu Deus, que recebem a comunhão na mão e alguns a metem no bolso. Que quantidade de sacrilégios se cometem? É preciso reparar amando mais a Eucaristia, confessando sempre que seja preciso. Jesus anunciou o que é esse pão vivo. E é bom, é bom que nós nos lembremos dessas palavras que estão no grande sermão ao discurso eucarístico do capítulo sexto do Evangelho de São João. Eu estou dizendo muitas vezes o número dos capítulos porque estou pregando o recolhimento fundamentalmente, o retiro fundamentalmente, de pessoas que estão em casa, confinadas. Mas tem a Bíblia e tem tempo. Tem tempo. Podem depois consultar a Bíblia nesse capítulo. E lemos dentro desse capítulo eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu que em comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Em verdade, em verdade, vos digo que como, quase como, eu dou testemunho, dou testemunho com toda autoridade. se não comer dessa carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tereis a vida em vós. A receber a comunhão na hostia santa, nós recebemos Cristo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Fica unido a Jesus. Assim como o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Que palavras impressionantes. Não as esqueçamos, pelo amor de Deus, não as esqueçamos. Recebemos o próprio Deus feito homem que nos quer dar vida e juntamente com Cristo nós recebemos o Espírito Santo é uma verdade de fé. Há um santo muito, muito culto e que escreveu coisas maravilhosas na Síria. Era sírio no século IV ou V, eu agora não posso dizer exatamente. Mas era um diácono, nunca chegou a ser padre. Mas o diácono tinha a função de pregar também. Ele pregava e escrevia e lhe chamava a Eucaristia o Divino Carvão. Ele dizia que quando comungamos usava uma expressão audaz, comemos fogo. Junto com o pão vivo, comemos entre nós o fogo do Espírito Santo. como se compreende o que se conta da vida de São Felipe Neri. São Felipe Neri, esse santo tão simpático que era popularmente conhecido como Pipo il buono, Pipo o bom. Certa vez era um homem que tinha muito humor, muito bom humor. Certa vez havia uma senhora que comungou e imediatamente depois de comungar ainda com a hóstia na boca saiu para a rua. Então, o Felipe Neri pediu a um coroinha olha, pega uma dessas umbelas que são essa espécie de guarda-chuvas brancos assim que se põem como veneração para cobrir a Eucaristia. quando sai à rua, quando se faz uma procissão e vai atrás da senhora com essa umbelas sobre ela porque ela agora é como um ostensório, está com a Eucaristia dentro dela e com isso São Felipe Neri queria nos fazer ver por que pressa? Acaba a missa comungou vamos lá, é como se não tivesse acontecido nada. Não, aconteceu algo muito grande. e é natural que tendo possibilidade depois de cada missa ficamos dando graças dando graças. Quase não há tempo sempre passo da risca quanto ao tempo acho pelo menos mas vale a pena pelo menos mencionar o terceiro tesouro que se encerra da Eucaristia que não é nada pequeno que é fantástico sacramento presença acaba a missa acaba de ser distribuída a comunhão e no sacrário se guarda o corpo precioso de Cristo Cristo vivo a disposição dos fiéis que eu quero visitar ou junto ao altar principal ou numa capela especial chamada capela do Santíssimo onde está ardendo sempre aquela chamazinha aquela luz e honra do Santíssimo Sacramento como acontece aqui e está indicando ele está aqui e te espera São José Maria dizia que ao pensar em Jesus presente no sacrário pensa que ele te espera faz 20 séculos e é tão bom São João Paulo II dizia que na Eucaristia quando nós vamos ao sacrário é como se fôssemos São João que na última ceia acabou reclinando a cabeça no peito de Jesus e dizia que ele sempre se sentia assim reclinando a cabeça no peito de Jesus ouvindo o bater do coração de Jesus que nos ama que nos diz eu estou contigo eu te dou forças tu podes podes ser bom podes ser santo podes fazer o bem eu quero terminar esta meditação como sempre invocando a Virgem Nossa Senhora minha Mãe que nos deslumbre o mistério da Eucaristia e se percebemos que até agora ouvíamos de uma maneira um pouco fria um pouco formulária um pouco formal que nos caiam as escamas dos olhos lá está Cristo na sua grande entrega eu queria terminar e queria terminar por lhe dizer porque gosto muito com as palavras que foram lidas para que o povo as meditasse na Via Sacra no Coliseu na Sexta-feira Santa do ano da Eucaristia 2005 perdão 2006 ano seguinte e as palavras são as seguintes na paixão de Cristo desencadeou-se o ódio o nosso ódio o ódio de toda a humanidade na paixão de Cristo a nossa maldade reagiu contra a bondade o nosso orgulho explodiu irritado à vista da humildade a nossa corrupção ressentiu-se frente à esplendorosa pureza de Deus e assim nós tornámonos a cruz de Deus nós insensatamente rebeldes nós com os nossos absurdos pecados construímos a cruz da nossa inquietude e da nossa infidelidade constituindo a nossa punição e rezava Senhor Jesus tu entraste na história humana tendo a encontrada hostil a ti rebelde a Deus louca por causa da soberba que faz crer ao homem que tem uma estatura grande tão grande como a sua sombra Senhor Jesus tu não nos agrediste mas deixaste-te agredir por nós por mim por cada um cura-me Jesus com a tua paciência sara-me com a tua humildade devolve-me à estatura da criatura à minha estatura de pequenino e infinitamente amado por ti não tem graças a meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te a ajuda para os povos em prática o meu marido do lado de São José meu pai e senhor meu amigo da guarda e te acedei por mim e te acedei por mim a tua humildade com a tua humildade e te acedei por mim Obrigado.